Olá alunos, eu sou a professora Marta Rosane Garasvaz, sou graduada em Pedagogia na Unicentro, sou mestre e doutora em Educação pela Universidade Estadual de Ponta Grossa na linha de História e Políticas Educacionais. Atualmente sou professora colaboradora do curso de Pedagogia da Unicentro do campus de Irati. Vou ministrar a disciplina de Metodologia de Pesquisa em Ciências da Educação 1. Essa disciplina tem por objetivos compreender o papel da pesquisa e da produção do conhecimento na Universidade Brasileira, conhecer o campo de pesquisa nas ciências da educação e sua relação com a prática pedagógica, analisar as contribuições do método científico para as pesquisas em educação e identificar os diferentes tipos de pesquisa e os principais elementos que constituem um projeto de pesquisa. Para tanto, essa disciplina foi organizada em três unidades de autoestudo, sendo que na primeira unidade nós vamos discutir a pesquisa e a produção do conhecimento científico, na segunda unidade a educação e a pesquisa na Universidade Brasileira e por fim, na terceira unidade, métodos de pesquisa, do projeto de pesquisa a divulgação dos resultados. Espero que essa disciplina possa contribuir com a formação de vocês. Até mais! Legenda Adriana Zanotto